Olá pessoal, olha eu, você Regina, aqui com vocês e hoje eu vou falar do Filodentro Bucky. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante. E agora, vem comigo! O Filodentro Bucky, sua origem é América do Sul e Índia. É um Filodentro luxuoso. Suas folhas variegatas e reluzentes, quando jovens, nascem brancas e com o tempo vão ganhando riscas de tons verdes contrastantes. É uma planta com capacidade de filtrar o ar em seu redor. Deve ser cultivada a meia sombra com umidade sem encharcamento. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e grenável. A fertilização deve ser feita duas vezes na primavera. Multiplica-se cortando parte do caule com raízes. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!